E como é que é o marreco eu fui pegar água aqui quando eu vi olha aí ó segundo mapa fortes emoções agora a gente precisa ganhar porque o pique é nosso velho se o primeiro nós ficou segundo não pode ficar mais né complexe zero fez zero segundo uma pinha já estamos com uma uma kill para JKS uma aqui o para pois um Renzi Ray e Kerrigan se foram é sejam todos muito bem-vindos ao segundo mapa que susto que susto né Ah foi buscar na cachoeira eu tava vendo o player profile tava vendo boa né o Poison que beleza é God né Cezinho quem nunca tinha visto fazia tempo que eu não revia o player profile do Cold né é God demais eu falei para vocês velho o meu banheiro também né bom então aí tem tem de vários jogadores aí tem de vários não são tantos né mas tem de muitos velho e eles podiam voltar né já pensou complexe agora já cem por cento aí de chance aí de pistol né complexe um fez e clãs zero o melhor de três estamos no segundo mapa é bom que agora né a gente já garante também o terceiro mapa que esse no primeiro mapa que era o pique da face foi 16 14 aqui vai ser tranquilo 1 a 0 complexe a ser realista é vamos ser realista no pique dos caras a gente já meteu aquela pressão já foi todo aquele rolê né 14 a 7 os cara deram aquela né agora e olha e aí 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 e do ó Tomou a escaltada E tomou também uma Cortadinha de leve A poseira já chegou no cat Tem que tomar cuidado Vai mirando a base, subindo os degraus Com calma Já chamou a rapaziada A entrada é A O pessoal já dominou toda a parte de dentro Ok, esperando A entrada não é A não A entrada A foi para a entrada B mesmo Leitura boa O Ren já explotado Atrás Do foguetão Coldzera mata o Ren Blaymeth Vem ali, né? Ligeiro, velho Blaymeth ali, ó Cruel 5x2 Round bem tranquilo, velho Mais uma kill para o Poison Boa faixa de fininha E o 2x0 Também já é garantia Um salve The Golem Tamo junto Tainan Silva Tamo junto O Junior O Gustavo A face Ganhou a Dust2 ainda Tava 14x7 Para a Complexity Não faço a menor ideia O que que rolou E de repente Os caras viraram 16x14 Inacreditável 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 Complexity 2 Phase Clã 0 Falaram que eu fui MVP Algo desse sentido Eu não entendi A piada Complexity 2 Phase 0 Bombe A Já é nosso C4 Vindo pro Plant É complexo De uma atitude Diferenciada Ele quer papar Ele quer papar Ele quer papar Ele quer papar Já papou 3 Mas também morreu O Broke Tá de olho 3x1 Primeiro aqui O Zinho Do Broke No mapa Vai saindo Olha de lá Olha de cá 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 Olha de cá 3x0 Começamos bem Começamos bem Gol do América Caio Tá tendo Tá tendo jogo Tá tendo jogo Domingão Esse horário Tá tendo jogo Maravilha Que maravilha E aí Vamos de primeiro armado 3x0 Primeiro armado É Normalmente Vem a melhor tática Aí nesse sound Vé Vem a melhor tática 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 É, 5x5, 50 segundos, vai passando O Kerrigan, o Kerrigan doidinho, ó Doidinho pra, ó, ó, ó Doidinho pra matar o Cold Doidinho pra matar o Cold Pega primeiro aqui, ele é ligeiro Ele é especialista O Broke já mata o Poison O pessoal quer buscar o Kerrigan Kerrigan é morto 4x3, quarto round Vai passando pra debaixo do Cat Rain, posicionado aí justamente Pra não deixar passar pra rampa Essa posição, ó Caramba, foi esperado Ali, ó, 3x3 O Olof Abre Cara, ficou, saiu barato, hein, velho Saiu barato Nossa, matou o Plant Ó, 3x1 Tirou 4 armas O que tava rolando no round 3x5 Tirou 4 armas Não tá ruim, né, velho 4x1 Não tá ruim, velho Né? Dentro do rolê aí Todo, velho Não tá bom, né? Não tá bom Mas também não tá ruim Né? Seguimos, velho Seguimos Seguimos Complexe Complexe Bem armado 3x3 Olha as armas Do time da Phase Por isso que eu falei Olha as armas agora Do time da Phase É uma W É uma W Que guardou Uma M4 E o resto E o resto ali É MP Foda-se, velho Não tá muito bom, não O Ren E o comparsa dele ali O Twist Vai ter que ficar de mira colada Já foi Já foi o primeiro Nossa Como matou, hein Nossa Foi no último Se ele sai vivo ali Ia bagunçar Vai passando Pra debaixo do Cat Mentira No pezinho No pezinho No delay Delay 64 Chique Caiu O Kerrigan O Bomb A É nosso Já tá com o Miolo A parte do Miolo O time Da Phase Vai ter que ter Retake Mas esse Retake Ele é bem duro De dar É bem duro De dar Vai guardar Já vai guardar Um sapo Ipaquito O Padawan O Lupezoque Lupezoca O Doido Play O Sefurquim Gustavo O Role O Poison Aí, velho Que bala, hein Tá ruim Tá ruim Tá ruim não Tá ruim não É 4x1 Quebra A grana Tá aí Tá aí, ó É Uma AW Uma M4 E nada mais Blame F Na correria, ó O Ren escutou Pegou a info Avisou Os companheiros De equipe O Blame F É o cara O especialista Em Secret, né O Ren falou Pô, o cara Já tá aí Dentro do Secret Ai É Fultou lá E deu, hein 3x3 Tá perigoso O round Tá perigoso Ainda mais Que o Twist E o Broke Tá de arma O Kerrigan Ele é ligeiro O Kerrigan Ele é ligeiro Ele pode dar o bot E surpreender A qualquer momento Ó O Kerrigan Não faz nem ideia Né Que o cara passou Por ele ali Nem ideia Nem ideia Ó Nem ideia O que tá rolando O Kerrigan A B é nossa C4 Vindo pro Plante E o Easy Tag Já tá mirando A portinha O Broke Vai colar Olha o Broke Ó 2x2 Vai ter retake Aí, velho Vai ter retake É um 2x2 Não tem kit, velho Não tem kit Os dois não tem kit A vantagem é nossa Que beleza 5x1 Virou passeio Cara Aqui Já digo logo Sem medo Sem medo Sem Cara Aqui o mapa é nosso No primeiro mapa Eu errei Quando eu falei Isso daí, velho Mas agora, velho Mano Sem medo De ser feliz, velho Sem medo De ser feliz, cara Não, eu devia ter falado No primeiro mapa Cara Não devia Era o pique dele, sério Aqui é o pique nosso, velho E aqui virou passeio, velho Aqui virou passeio 5x1 Virou passeio, velho Aqui virou passeio, velho Sem maldade nenhuma, velho Eu sei disso Você sabe disso, velho Lembrar os senhores também Quem puder Estiver no PC Quiser e puder Prestigiar A grande final Da DreamHack Open América do Sul Né Nove seta Nove seta Tá rolando Na Gaules TV Um confronto Sul-americano Nove seta De um lado Versus Young Sharks MD5 MD5 Quem quiser aí Às vezes Tá no PC Tem dois monitores Tem duas abas Quer acompanhar Tem o PC ligado Na TV Aí também Quer jogar na televisão Né Às vezes Tá no PC Tem o celular aí Quer assistir Nos dois lugares Aí no Wi-Fi Tá aí Né Confronto bom Tem o O bit Na nove seta Tem o try Né Então Já temos aí Sharks Versus Young Sharks Versus Nove seta E aqui Aqui é o que eu falei Aqui virou passeio Calma Um X3 Dez segundos Só Vai guardar Cinco de Cinco de TR Tá ruim não Cinco de TR Já tá bom Cinco de TR Já tá bom Cinco a dois O time da Phase Tá rindo né O Love tá rindo O time da Phase Tá rindo de nervoso Tá rindo de nervoso O time da Phase Volta a pontuar O time da Phase Volta a pontuar Ai 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 Toma Toma Já tomou o Kerrigan Já tomou o Twist Toma o Rain também Você aí que tá no Cat Vai querer tomar? Não vai? Vai? Não vai? Já não quis Aí Seis a dois Tô falando Cara Eu tô falando Você tem que Acreditar Você tem que acreditar Tô falando Não sabe pro Lopes Lopes a cá Tamo junto Viu Lopes O Manzano O Tuta Tuta 2311 O Taurim O Ale O Manzano O Vini 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 As Sim Vini As Sim Eu tô falando É Seis a dois Fora o show Seis a dois Fora o show E tamo com um dinheiro bom Tamo com um dinheirinho bom Né? Tamo com um dinheirinho bom Tá ruim não Quem é o in-game líder do Call? Ah, era uma boa pergunta Velho É o Blame F? Não sei não Acho que é o Blame F, né? É o Blame F Ó Entradinha B Tranquilo Olê Tá em choque, cara Os caras estão em choque, velho Pode Pode trocar o mapa, produção Pode trocar o mapa É 3x1 Apenas o Twist Eles estão em choque Fez a dois Agora aí, ó 13 horas E 12 minutos Pet Complex Dois FaZe Clan Já era Pra tá acabando, velho Aqui eu não vou mentir, não Aqui Esse SMD3 Eu não sei o que que foi A Complex Se complicou Aí Não sei nem se se complicou, né? Mas se complicou Era Era pra tá sossegado Era pra tá aqui Já era pra tá Já era pra tá Começando A acabar SMD3 Aí Em algumas capitais, né? Já era pra Pra tá acabando Em algumas capitais, velho Porque O primeiro mapa era nosso Correto? O primeiro mapa era nosso E o segundo mapa já era nosso 7x2 Olha como vem o Rain Olha como vem o Rain Já leva logo 2 O Kerrigan tá em cima da casinha Leva o Easy Tag Tá indo pra lá e pra cá Dá bastante dano No terceiro JKS leva 2 Cai a casa Do time Do time da Complex Phase 3 É pontual O time da Phase aí Que ia achar uns pontinhos De CT Um só pro Lucas Saldanha O Nop Tinectin 2K O Ale O AbleFPS O Otá O Turanin O Thor Ou Ordep Tamo junto Complex Complex 7 Phase 3 Muita calma Já passou Para o Duto aí Já Kerrigan Caiu o Kerrigan A passagem é feita Coldzeira já tá na B Olof Numa situação Já sabe Que a B é nossa C4 plantada Um Rush aí Audacioso Easy Tag 3x3 Fecha a porta Na cara Poison O que é isso Poison O que é isso Calma Easy Tag Com 4 de HP Broke De AW Vai enfrentar Essa é a pior situação Na verdade Tirou de letra A pior situação 8x3 Que a W Já pegou 8x3 Volta a pontuar Tudo nosso Tudo nosso Não sabe Aí dá risada Tá tranquilo Te parece Tá preocupado Não me parece Que tá preocupado Não me parece Que tá preocupado O Breno do Cess Estamos juntos Muito obrigado Aí por os dois meses Quem tá preocupado Aí ó É o Roban Ou o Titor Titor Quem tá preocupado Ali é o Roban Né Se tem alguém Preocupado Ali é É o Roban Tá tranquilo Titor Titor Caiu o Kerrigan. São boa Round Pistolinha sem colete Décimo segundo round Calmaria Do time da Complex Já chegamos no Bombe B Tranquilo, tranquilo 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 E aí papa Vai papar Papo, papo legal Papo mais um Mais um ali pro Poison E aí é 9 a 3 9 a 3 9 a 3 Enquanto isso Young Sharks 7 7 9 Seta 1 Young Sharks DTR Na Anciente Melhor de 5 Torando Na Gaules TV Final da DreamHack América do Sul 7 a 1 Rolando Quem quiser acompanhar Velho Cara Confronto bom O time da 9z Que tem A hegemonia Que tá com uma hegemonia grande Na América do Sul Eu não sei quantos campeonatos Mas eu acredito que são 5, 6, 7 Entre 5 e 50 Títulos aí Na sequência Que o time da 9z Tá velho Na sequência Tá 8 a 1 já Eu sei que o time da 9z O que tá jogando Tá ganhando Velho Z Vice Velho A mulinha do chat Velho A mulinha do chat Se tem Alguém Que pode Acabar Com algo É a mulinha do chat Né Então O Z Vice Tá lá Tentando acabar Com a sequência De vitórias Da 9z 9 complex De 3 phase Ó o Twist Uma boa kill Né Uma boa kill Começa aí O J Ainda mais O J Outro KS Com 3 de HP O Easy Tag Leva o Twist Surpreendeu Pegou ali Né O Twist Sem Imaginar que podia Vim dali O BlayMath Já colou junto Cai agora O BlayMath O Rank Consegue a kill É 3x4 Vantagem Vantagem pro time Da Face A complex Já garantiu Um bom primeiro half 9 de TR Já tá legal Mas cabe 12 Né Cabe 12 Cabe 12 Luiz Luiz Dark Nogueira Obrigado pelo sub O Alan Joy O Jonathan O Brandon O Flops O Gabriel O Jeffrey O Rodabamba 13 meses em Rodabamba Hum Nossa Nossa C4 Cat Nossa 4x3 16x9 Full HD Nossa Aí é só o codezero Vai guardar Não tem muito o que fazer Vou pegar aqui O Milde Pegou aqui O Milde É 9x4 Tiro a arma ainda Tiro a arma 9x4 Tentar Tentar o 11 Dá pra tentar o 11 Olha De pouquinho em pouquinho De pouquinho em pouquinho Tentar esse 11 Existe aí Existe o mundo É 9x4 Tem 4k Tem a grana Tem 5k O time da Complexe Tem 4 rifle Uma W O time da Phase Execução A Execução A Execução A Execução A Sem fofoca Execução A Sem fofoca Pego 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 de calça curta Pego de calça curta Pelo Codezera A B É nossa Se bobear Os caras não tem muita grana Para o último round Vai ter que guardar 3x5 Carrogan com 4 de HP Uma bela Né Uma bela Execução Fake Aí ó Já guardou Já guardou Já guardou No bolso Lucas Lucy Snow White O Luis Dark Que já tinha agradecido Que bela Execução Pô 10x4 Tá ruim Tá ruim Vai falar que tá ruim Tá ruim não Tá ruim não Velho Complexe Com excelente TR Cara Muitas boas Variações Né Boas Variações Calma Aí ó Pessoal tá calmo E parece Até o momento Que existe o mundo Correria E vem Caiu Olof Bomba Plancada O Poison Tinha que ter pego Essa kill Hein Poison 3x4 Broke Vai queimando Tomou bastante 28 de HP Recua ali Ele finge né Dá aquela Recuada Pra tirar um pouco Aí Da pressão Da rampa O Easy Tag Vai mirando Mata o primeiro Já vai Spray Transfers Hein Spray Transfers Fica sem bala Mas já fez a dele O JKS Vai também ó Ganhando Espaço Na rampa Mata O dele Não tem tempo Pra defusar É 11x4 Um excelentíssimo Excelentíssimo Primeiro tempo Do time aí Da Complex Cara Excelentíssimo Cara Tá ruim Tá ruim nada Velho Tá ruim Tá ruim nada É Aonde que tá Ruim Aonde que tá ruim O salve Obrigado Viu King Sky Obrigado Pelos seis meses Muito obrigado Pelos seis meses Tô um salve Gabriel fala salve não foi boa tarde boa tarde assessor aqui o senhor irá transmitir a final da razeir hoje hoje tem 19 horas ele é coisa falsificada pirata do céu KKKKK a gente estava nessa nesse embate ontem né ontem estávamos aí mil discussões aí deficiados né velho mas ontem rendeu ontem a noite rendeu velho Nossa tá cansado velho mas graças a Deus muitos times não tem propósito muitos jogadores não tem propósito mas todos eles têm as suas itens ao lado deles amém Boa tarde Gal o meu amigo Vidal Malado Vidal o Vidal Malado aí um salve viu Vidal estamos juntos cara Vidal aí Vidalzera o bicho pegando velho bicho pegando esse segundo mapa aqui ó é aquilo da segundo mapa bem jogado um segundo mapa tranquilo para o time da do qual né E aí o gal eu é amigo é amigo é amigo é amigão é amigo é amigo é amigo é amigo é amigão é amigo é oito meses Gal muito obrigado por me salvar na quarentena você é igual demais tamo junto viu amigão posso fazer uma palhançandinha não só uma não tá bom G3 palhançandinha salve Gal manda salve para a rapaziada do cbtmj quatro meses G3 cbtm4j4m tamo junto viu cbtm4j4m tamo junto o salve Gal 15 meses ou seja 15 meses com você me fazendo ser uma pessoa melhor ligado viu consegui até uma megera olha aí que beleza hein que beleza só progresso aí tamo junto né se mantém aí na linha salve Gal Merin Chapecó te ama e manda o leozinho para de chitar por favor leozinho para de chitar leozinho para de chitar velho salve Gal você sabe quando o avião para de enxergar quando chega os meu pés manda salve para o fez salve Gal e nós é nós é nós é nós e te amo Gal menor que te amo fio menor que seis velho E aí e lá né cara e três anos já berinja muito obrigado muito obrigado velho e voltamos aqui voltamos não sei como é que vai não sei como é que vem assim né só sei que o time tá complexe fez o pistol acabou né ah mas e se perdeu o pistol acabou cara aqui ganhou ganhou perdeu perdeu aqui o que importa é que acabou 11 a 4 e e já caiu o que é um biscoitinho da sorte já caiu bro que já foi o twist também rende volve 4x2 já foi o em e olha aí 12 a 4 olha aí 12 a 4 tô falando cara eu tô falando velho né porra eu tô falando sabe o ralph o cadu o o Thiago caveiro o mateus o dg caúlio e o maceio acaba de acabar também eu tô falando Tô falando 12x4 Que belo mapa Do time da Complexity Já pode dar Change Maps aí Último mapa é Anciente Correto? Último mapa é Anciente Com certeza Está correto Play Maps chamado Kerrigan É round forçado Rain saiu com 16 de HP O Coldzera tomou uma pressão na rampa Ele sabe que não pode perder SM4 O Poison Toma Rain pegou de lado Blame F não matou Normalmente O Rain dá uma só F F mas voltamos Trupica mas não cai Trupica mas não cai Não trupica mas não cai É Voltou já Toma Fechado a porta Toma também E aí uma só 13x4 13x4 Não trupica mas não cai E era Era round forçado Do time Da Face Clang Aqui Malandro Situação Olha Já pode Velho Já pode Ir Para Anciente Correto? Play Play Math Pull off É isso que eu estou falando Do Rain É isso Que eu estou falando Do Rain Né? JKS desceu E a entrada é A Nossa Deu Que isso Farmado Né? Pelo fazendeiro Lá de longe Toma 2x2 Nem colete A rapaziada tinha Olha o perigo Olha o perigo E aí é o Broke O JKS Ó 14x4 Mano Quanto Perigo Que não Passou esse round Olha Seu amigo 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 14 Face Clã 4 Algui na mão Do Coldzera Poison De AW Tem 5k Face Clã Vai ter É agora ou nunca Se vai ter Algum Alguma Revelia Né? Virou Vaceio Cara Então ó Tá 14x7 Tá 14x7 Né? Do outro Eu alastrei Não alastrei Apenas falei a verdade Né? Aqui tá 14x4 Cara Aqui tá 14x4 14x7 Até dá 14x4 Não Né? 14x4 Aqui já era Velho É? 14x4 Aqui já era Caiu O Olofmeister O Kerrigan Tá passando Na neblina Aí chegando Na serra do galpão Coltzeira Já tá ó Da base Né? Eu falei pra vocês O meta é Caixa vermelha Da base E depois Empilhadeira Se preciso Se preciso Caixa vermelha Da base E depois Empilhadeira Ó lá Ó lá Presente Presente Falei pra você Eu conheço Alguma coisa Aí do CS Fica ali Da caixa Da base E depois Ali ó Empilhadeira Empilhadeira Ali Não precisa nem Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ali Suave Empilhadeira Ó Ó Ó É brincadeira Né cara Nossa Nossa Cara Tá Catorze A quatro Catorze A quatro Vai aliviar? Não vai aliviar Quinze A quatro Não vai aliviar Né? Não vai aliviar Só perde Se quiser Né? Ah Cara Não é? Porra Quem tem dó É Quem tem dó É marreco Não é isso? Que fala? Porra Tá aí Quinze Olha da onde saiu Ó Olha da onde saiu Nossa Lá Só Demorou Para os caras Até entender Cara O cara nem entendeu Ele falou Porra Sério mesmo Cara Sério mesmo Porra Sem maldade Cara Quinze A quatro Olha Tá aí Olha Quem tem dó É piano Quem tem dó É piano Tá aí Quinze Complex Quatro Face Aqui acabou Velho Aqui acabou Não Porra Fala comigo Catorze A quatro Call E phase Valendo Vaga Na Dinamarca O cold Tá na empilhadeira Tu quer Não tô falando Exploarte Tá? Porque você já vai Achar errado Eu tô falando Pra você mesmo Tu quer avançar Fora? Tu quer trocar Um tiro Honesto? Você é um otário Velho Né? Você é um otário Velho Não é? Cara O CS Hoje é isso Tá aí Velho Você tá ali Você tá com o jogo Praticamente Garantido E você tá fazendo Seu CS Ali Ó Ali ó Quanto Se você A regra É simples São duas Quem corre É a bala E se você Pode Pegar De lado Pega de lado Porque você vai Pegar de frente E se você Pode pegar De lado Não é? São duas Regras Leve isso E reflita E evolua A sua Gameplay Velho Não é? Quem corre A bala E se você Pode Pegar de lado Pegue de lado Né? E quinze A cinco Quinze A cinco Né? Aqui já foi Né? Aqui liberar as mensagens Aí, né? Que aqui já foi Velho Aqui já estamos Vamos iniciar Vamos abrir Esse show Do intervalo Né? Vamos abrir Esse show Do intervalo Esse show Do intervalo Vai ter música De show Do intervalo Né? Olha Mas como é que zica Um negócio Desse, cara Como é que zica Um negócio Desse Tá quinze A cinco Meu camarada Tá quinze A cinco Cara Gal Gal Quero contar Um testemunho Paguei a consulta De um rapaz Que estava Perdendo a visão E ele não tinha Dinheiro para pagar Depois de um mês Recebi uma promoção No trabalho Né? E o valor Da consulta Se multiplicou Dez vezes No meu salário Que beleza Hein, cara Que beleza Catorze meses Gal Gal Tamo junto É Caiu Caiu Poison É Quinze A cinco O Quinze Tranquilidade Um salve Não viu Nick Nossa Deixa eu achar O Critical Crush Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Pessoa iluminada Tamo junto Muito obrigado Critical Salve Oito meses De pura delícia Muito obrigado Puro eu G3X X X X Salve Gal Sal Quinze A seis Será Mano Olha Como é Será Cara Quinze A seis Dá não Velho Ó Cachorro Mal Tá ali Né? Cachorro Mal Tá ali T T T T T Quem viu O code Jogar Viu H J Não Vi Mais Treze Meses Gordou A TMJ Eu tô Vendo Cara Como Não Como Não Vem Mais Que papo É esse Quem Viu 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 Quem Viu Gozer A Enzicavel Gal 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 Sete Meses Vai Corinthians Chupa Palmeiras Venceu O maior Ou Toca No Roger Que é Gol Fala Que tamo Junto Gal Tamo Junto Tamo Junto O melhor 1 2 3 Da história Do futebol Né O melhor 1 2 3 Da história Do futebol Olha o que é isso Kerrigan Que é isso Kerrigan Vai com calma Talga 8 meses Em novembro Vem minha filha Aí Alice Já é Da tribo Bom domingo Pra família Um bom domingo Viu G3 X X X X X X X X X Se falou X Já estamos Na Anciente Porra Já Mas já Tamo Né Vem minha filha Vem minha filha obrigado velho muito obrigado caiu quero aqui acabou aqui acabou aqui acabou ó já fechou a porta com a smokezinha o Olaf vai vai vim curioso não não veio Gal oito meses aqui Gal você acha que o KNG que é pai atrapalha um pouco a dinâmica do zero zero na Tion acha que o zero zero na Tion tem um chance com fala dele aí ó fala dele na vi olha eu gosto menor que três te amo menor que seis velho olha aí fala dele né deixa o homem trabalhar cara deixa o homem trabalhar eu tô quem viu viu quem não viu tá vendo agora cara tô falando e vamos para a anciente né aquele papinho de quem viu viu quem não ouviu tá vendo agora eu avisei velho vamos para a anciente o total respeito por você gote junto para dar aquela moral que pedi muito obrigado TMJ mesmo tamo junto o salve Gal salve em toca de preá